E nesse vídeo eu vou responder a dúvida do Oliveira, ele pediu aqui como tornar a aquisição de conhecimento bacana para si próprio, de maneira produtiva, e como achar conteúdo na aquisição de idiomas. Então, primeiro de tudo, assim, você adquire o idioma através da aquisição de conhecimento. Isso é um aspecto cognitivo. O que isso significa? Que a linguagem não foi feita para você se comunicar, foi feita para você permitir o pensamento. Ou seja, quem que chegou a essa conclusão? Foi Noam Chomsky, certo? Noam Chomsky, como é que ele chegou a essa conclusão? Através da análise da sintaxe de conversas de crianças. O que ele percebeu é que crianças, elas não imitam os pais, e os pais não precisam ensinar a linguagem para a criança, que ela adquire a linguagem, da mesma forma que ela consegue aprender a andar sem ninguém ensinando-a, certo? E, quando ela produz na linguagem, ela não faz como um papagaio que imita tudo que o ser humano fala e consegue copiar um vocabulário bem simples, ou seja, um papagaio é capaz de imitar um certo vocabulário, só que ele não é capaz de criar uma sitaxe na linguagem tão complexa quanto o ser humano, pois o ser humano, até mesmo crianças de 3 anos, consegue criar frases que nunca foram ditas desde o início da história da humanidade. Ou seja, é tão complexa a linguagem, é tão complexa a sitaxe da linguagem, que isso é um componente genético, que é chamado Language Acquisition Device, que é o dispositivo de aquisição de idiomas, que é mais ou menos como um sistema imunológico que o ser humano tem para adquirir o idioma. A linguagem é um aspecto cognitivo, então você precisa de conhecimento para você conseguir adquirir o idioma. Ao você adquirir conhecimento através do idioma, você adquire o idioma. Agora, conhecimento não precisa ser conhecimento explícito, tem dois tipos de conhecimento. O conhecimento explícito e o conhecimento implícito. O conhecimento explícito é você aprender alguma coisa através do idioma. Isso pode ser psicologia, medicina, se você quer fazer universidade fora, quer fazer arqueologia fora, então você vai estudar sobre arqueologia no idioma que você quer aprender. Então, isso é uma maneira. Uma maneira é o conhecimento implícito. Isso é o tipo de conhecimento que não precisa estar explicando aquilo, mas você sente aquilo através, por exemplo, de ficção. É como se fosse Dostoyevsky. Vou supor. Não, vou supor. Einstein, ele está lá explicando a teoria da relatividade. Ele está explicando aquilo de forma explícita. Agora, quando eu pego Dostoyevsky e Tostoi, então, se eu ler esse tipo de ficção, ele vai passar um conhecimento também aprofundado, só que em forma de histórias, não de forma explícita. Pode ter até uma explicação entre o personagem, quando está argumentando. Isso daí tem um pouco de conhecimento explícito e implícito, mas você consegue adquirir o idioma através da aquisição de conhecimento. Você adquire conhecimento através do idioma e você adquire o idioma. Agora, tem a diferença também entre aprendizagem e aquisição. Essa diferença é um limiar muito sutil, vamos assim dizer. O que significa que o primeiro cara que falou que tem uma diferença entre você aprender sobre o idioma e aprender o idioma sem aprender sobre o idioma é Steve Krashen. Esse é o nome mais citado quando se trata de aquisição de segunda linguagem. Steve Krashen. O que ele diz é que há uma diferença de você adquirir o idioma sem estudar a gramática desse idioma, gramática e vocabulário, memorizar o vocabulário e usar a gramática para montar frases. Essa não seria a forma que você consegue produzir no idioma, porque você pode até usar a gramática para entender o idioma, mas não tem como você usar a gramática para produzir no idioma. Essa é a hipótese do monitor do Krashen, certo? Então, fazer uma explicação resumida, se voou alguma coisa em cima da sua cabeça, não tem problema, porque em outros vídeos eu explico isso de forma mais detalhada. Então, resumindo, você adquire o idioma através da aquisição de conhecimento. E aí ele pergunta, que tipo de conhecimento, como é que eu faço para achar conhecimento, qual que é o melhor conhecimento para você adquirir o idioma, certo? Para achar conteúdo. Aí você tem que achar alguma coisa que está dentro do seu nível. Por exemplo, para o inglês, já de cara, eu já usei uma palestra de psicologia que explicava as histórias da Bíblia, que era do Jordan Peterson. Eu acho que é muito compreensível a maneira como o Jordan Peterson fala, certo? Então, eu usei isso. Então, eu achei interessante e já posso usar em inglês. Agora, se for alguma coisa em russo, se eu pesquisar alguma coisa em russo e tentar usar o mesmo tipo de material para aprender o idioma, vai funcionar? Não, porque eu já tentei fazer isso. Eu fui ler Dostoyesco. A primeira coisa que eu fui fazer para aprender russo foi ler Dostoyesco, porque eu já li em inglês, já li em português. Eu achei, ah, então ótimo, vou ler em russo que vai ser moleza. Não, não funciona assim. Então, que tipo de material que eu uso para aprender russo? Material que é muito acessível. Que tipo de material que é muito acessível? No meu caso, é noticiário. Eu vejo o noticiário quando a jornalista fala, ó o cara pulando de paraquedas. Está o cara pulando de paraquedas. Ela fala que o cara está pulando de paraquedas. Eu vejo tudo ao mesmo tempo que eu consigo entender o russo, certo? Porque é uma coisa acessível, é uma coisa fácil. Eu não fui direto para o conteúdo que eu acho interessante. Eu fui para o conteúdo mais fácil primeiro. Então, o tipo de conteúdo depende do idioma, depende do nível que você está, certo? Então, se você está começando com o inglês, você pode até pegar alguma coisa que é interessante para você. Se não, você vai lá na aba em alta do YouTube, que tem vídeos os mais bobos possíveis para você assistir, porque aquilo é fácil de entender, é muito simples, ok? Desenho de criança. Então, você vai pegar algo fácil, se aquilo está difícil. E conforme você vai adquirindo o idioma, você vai pegando algo que é de seu interesse. Aí que está, a técnica que você vai usar para adquirir conhecimento, isso depende se você gosta do tópico em si ou do gênero, vamos assim dizer. Netflix, por exemplo, eu não gosto muito de Netflix, mas tem gente que aprende muito com Netflix, com série, certo? Então, você pega a legenda e o dublado, mas se você pega na linguagem original, se você achar uma série em árabe com a legenda em árabe, perfeito para você aprender, certo? Você vai adquirir conhecimento, não precisa ser conhecimento explícito. Se você está assistindo uma série, você está adquirindo conhecimento implícito. Então, funciona. Eu não gosto tanto disso, certo? Aí vai ver o que você gosta mais. Eu prefiro ir por tópico. Ou seja, qual o assunto que me interessa e qual o assunto que se liga com o assunto que me interessa. Então, por exemplo, eu vou colocar aquisição de idiomas. Vamos supor que você goste de aquisição de idiomas. Mas, aquisição de idiomas não é o maior ramo possível. Aquisição de idiomas é uma ramificação da linguística aplicada, certo? Tem a linguística aplicada, que tem metodologias, ensino, né? Então, você pode... Se você já se interessa por esse assunto, se você já está nesse canal, já se interessa por isso. Então, você tem a linguística aplicada e tem a linguística, certo? A linguística abrange enormes quantidades de ramificações. Isso vai desde psicolinguística, que estuda qual é a relação da mente com a aquisição de linguagem. Análise da sintaxe, né? Que são os sintactícios, que são o pessoal que... Ou descobrir as regras gramaticais que usa nos livros de gramática. Se você gosta de gramática, você pode estudar gramática. Não tem problema, certo? Então, é assim. Tem dois tipos de pessoas que aparecem quando começam a estudar sobre esse assunto. É o tipo de pessoa que eu já fui. Por isso que eu estou falando isso. Acha, por exemplo, que você não precisa de gramática. Gramática inútil, você não precisa, porque você adquire o idioma de força consciente. Verdade, mas dá para você usar a gramática para você entender o idioma. Você não consegue usar a gramática para produzir no idioma. Porque essa é a hipótese do monitor do Crash, certo? Que ele afirma assim. Se você monitora a linguagem e tenta usar a gramática na hora de produzir o idioma, não é eficaz, ok? Mas o Crash nunca diz para você não usar a gramática. Ou ele mesmo diz assim, tá? Ou quem usa a gramática deveria ir para a prisão, certo? Não é essa a questão. A questão é que você usa a gramática de outra forma. Você usa para entender o idioma. Ah, entendi, contrapassado, presente e futuro. Ótimo. Agora, quando você vê a mesma coisa na linguagem, você vai entender aquilo melhor. Então, você usa a gramática para entender o idioma e não para produzir, certo? É como você usa a gramática. Então, de acordo com o que te interessa, você vai pegar uma coisa que se liga com alguma coisa que te interessa e, dessa forma, você vai aprendendo palavras de vários campos semânticos, certo? Ou seja, vocabulário de campos diferentes. Vou dizer que você se interessa por linguística, de linguística vai para linguística aplicada, aquisição de idiomas, psicolinguística, tem neurociência, neurolinguística, certo? Que liga quais que são as partes do cérebro que afetam na aquisição da linguagem e, dessa forma, você vai pegando o assunto que se liga com o assunto que você já se interessa e, dessa forma, você vai... Não tem fim nisso daí. Você pode explorar o máximo possível. Você pode pegar história. Pode pegar história da Grécia. Pode pegar filosofia grega. De filosofia grega, sei lá, vai para filosofia socrática. Aí você vai explorando assuntos que são ligados com assuntos que você se interessa e, dessa forma, você fica... Você consegue adquirir conhecimento de várias áreas diferentes. Aí você vai pegar alguma coisa dentro do seu nível. Vários níveis de linguagem que você pode pegar. A linguagem adaptada pode ser aulas de idiomas como segundo idioma, ou seja, aulas de russo em russo, aulas de inglês em inglês. Pode até ser isso daí, inicialmente. No começo, não está conseguindo entender nada. Você vai pegar a coisa mais simples, fácil possível e não tem como você escolher muito o que você pode consumir. Mas, às vezes, se você, por exemplo, já entende 90% do que fala no idioma, não precisa entender 100%. Se você entende 90% e passa só algumas coisinhas que você não entende, então você pode mergulhar para os assuntos que já te interessam. No meu caso, por exemplo, eu fui direto para alguma coisa que já me interessava em russo e percebi que a linguagem estava muito alta. Eu não consigo assistir aulas de universidade em russo e entender muito, tirar muito daquilo. Então, fica uma coisa muito difícil de prestar atenção por muito tempo. Então, você tem que pegar algo que é fácil, certo? Que você entende pelo menos 90%. Aí, conforme você vai aumentando a sua compressão, você vai pegando algo que é interessante para você e depois algo que liga com aquilo que é interessante para você. Então, isso que eu faria aí para tornar mais dinâmico assim o estudo. Aí, você pode pegar diferentes formatos, pegar, sei lá, séries no começo ou você pode ficar só em séries que já é possível você aprender o idioma só com essa linguagem um pouco mais simples. Só se você quiser partir por algo mais complexo como linguagem acadêmica que você vai partir para livros acadêmicos ou literatura no idioma. Vamos supor, certo? Então, por esse vídeo é só. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.